Bom, bom, rosa, namorais Amiga, meu bem Vou balançar, me soltar Quando o chaparral toca Vou formosar, namorais Amiga, meu bem Vou balançar, me soltar Quando o chaparral toca E a moçada se balança E a gente não se cansa Eu te amo, você me encanta É bola, bola, você diz que dá, que dá Você diz que dá, na bola, na bola, você não dá É bola, bola, em cima do meu prazer Quanto mais você é bola, mais eu quero ter você É bola, bola, você diz que dá, que dá Você diz que dá, na bola, na bola, você não dá É bola, bola, em cima do meu prazer Quanto mais você é bola, mais eu quero ter você Vou formosar, namorais Amiga, meu bem Vou balançar, me soltar Quando o chaparral toca Vou formosar, namorais Amiga, meu bem Vou balançar, me soltar Quando o chaparral toca E a moçada se balança E a gente não se cansa Eu te amo, você me encanta É bola, bola, você diz que dá, que dá Você diz que dá, na bola, na bola, você não dá É bola, bola, em cima do meu prazer Quanto mais você é bola, mais eu quero ter você É bola, bola, você diz que dá, que dá Você diz que dá, na bola, na bola, você não dá É bola, bola, em cima do meu prazer Quanto mais você é bola, mais eu quero ter você E a moçada se balança E a moçada se balança E a gente não se cansa Eu te amo, você me encanta É bola, bola, você diz que dá, que dá Você diz que dá, na bola, na bola, você não dá É bola, 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 em cima do meu prazer Quanto mais você é bola, mais eu quero ter você É bola, bola, você diz que dá, que dá Você diz que dá, na bola, na bola, você não dá É bola, bola, em cima do meu prazer Quanto mais você é bola, mais eu quero ter você É bola, bola, em cima do meu prazer